Saudamos e agradecemos a a presença online de todos. O seminário Novos Direitos em Debate foi concebido a partir do conhecimento da importância do debate e da reflexão sobre temas jurídicos emergentes, complexos e de caráter interdisciplinar, no intuito de possibilitar o encontro, ainda que virtual, entre pesquisadores da pós-graduação, discentes da graduação, profissionais e comunidade. A palestra desta manhã, intitulada Políticas de Prevenção contra a Violência Doméstica, será apresentada pela aluna do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Cláudia Nara Maldaner, servidora pública, graduada em Ciências Militares pela Academia de Polícia Militar, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e especialista em Direito de Estado pela Universidade Ayanguer. Participa como debatedor o aluno do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Gabriel Almeida Braga, advogado, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Antes de passar a palavra palestrante ao debatedor, iremos passar alguns recados brevemente. Somente receberá o certificado o aluno inscrito. Para confirmar a presença, o aluno deverá acessar o Google Forms, registrar seu nome completo e e-mail. O link para registro da presença será disponibilizado após a fala do debatedor, quando abriremos espaço para perguntas. As perguntas devem ser realizadas pelo chat. Lembramos que os microfones devem se manter desligados para o bom andamento da palestra. Passamos a palavra, então, à palestrante. Então, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de saudar o professor Jefferson Ditzmarim, né, o qual, como já referiu, foi meu professor lá na graduação e que sempre me inspirou muito desde as aulas iniciais de introdução ao estudo do Direito. Então, meu muito bom dia. Ao professor Ayrton, em especial à professora Daniela, que nos oportunizaram, né, está participando dessa Semana dos Novos Direitos. Então, o tema que eu me propus a falar hoje são políticas de prevenção contra a violência doméstica. E a gente vai começar a nossa fala com alguns questionamentos. Até vou referir aqui essa foto. Foi a foto feita por um colega da Brigada Militar, o Soldado Cardoso, o qual, inclusive, ganhou uma premiação em nível nacional quando a lei Maria da Penha completou 10 anos. Então, esse é um registro que retrata bem a violência doméstica. E aí, a gente vai iniciar a nossa fala com alguns questionamentos que nós devemos nos fazer e análise de alguns números para entender por que é tão importante falar sobre esse tema. Então, inicialmente, aqui temos um cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil. Agora deve ser mais ou menos 10 e 15. Nesses minutos que nós iniciamos a nossa fala, desde as 10 horas da manhã, a cada 2 minutos ocorrem 5 espancamentos, a cada 11 minutos ocorre um estupro, a cada 90 minutos ocorre um feminicídio, 179 relatos de agressão por dia, 13 homicídios femininos por dia. Esses são dados do dossiê de violência contra a mulher. 43 milhões de mulheres assassinadas em 10 anos. E desses milhões de assassinatos, 41% ocorreram em suas casas. E aqui a gente tem a segunda edição que fala sobre a vitimização das mulheres no Brasil e qual a percepção da população sobre a violência. Então, 59% dos entrevistados da população afirmou ter visto uma mulher sendo agredida física ou verbalmente no último ano. Daí, se comparar com a edição que foi em 2016, houve uma redução. 43% dos brasileiros viram homens abordando mulheres na rua de forma desrespeitosa ou mexendo, passando cantadas, fazendo algum tipo de ofensa. 28% viram mulheres que residem na sua vizinhança sendo agredidas por maridos, companheiros, namorados, ex-namorados, ex-maridos. 20% da população viram meninas, moças ou mulheres adultas que residem na sua vizinhança sendo agredidas por parentes, como pai, padrasto, tio, irmão, cunhado ou avô. 37% viram homens humilhando, xingando ou ameaçando namorados ou ex-namoradas ou ex-companheiras ou companheiras. Percebemos que são números bastante altos. E qual é a relação com o agressor, de acordo com as pesquisas? Então, 76,4% das mulheres que sofreram violência afirmam que o agressor era alguém conhecido. Então, 23% eram ou cônjuge ou companheiro ou namorado, 21% eram vizinhos, 15% eram ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-namorado. Quanto à vitimização, então, qual o local que essas mulheres sofreram essa violência? 42% dessas mulheres sofreram a violência em casa, 29% na rua, 8% na internet, 8% no trabalho e também um menor número em bares. 10% aí que vem hoje, quase, depois a gente vai falar sobre a lei Maria da Penha, né? Mas apenas 10% procurou uma delegacia especializada na mulher. Aí, os outros dados, 8% procurou uma delegacia comum e 5,5% ligou, então, para o 190, mas na sua grande maioria a mulher não fez nada, não procurou ajuda, não comentou com ninguém, então, são números bastante expressivos. Para nós entendermos esses números, a gente tem que fazer e entender por que a mulher necessita de proteção. Então, a gente vai voltar, né? E, desde a nossa formação como sociedade, se estabeleceu-se estereótipos de gênero. E, devido a esse estereótipo, onde o homem era quem dominava o espaço público e a mulher, ela ficava mais no espaço privado, estabeleceu-se papéis. E, nesses papéis, o homem tinha uma relação de poder sobre a mulher. Então, o homem, as características, ele era racional e dominador. A mulher, ela era passional e submissa. E, em decorrência dessas características que foram citadas, mais desse sentimento de superioridade que o homem tinha em decorrência dessa relação de poder, justificava-se a agressão. Então, ele tinha, bom, eu sou superior, eu posso, sim, fazer o que eu quiser. Posso agredir, posso matar, enfim. Já que eu sou superior àquele ser. Aí, alguns antecedentes históricos que eu achei interessante nós trazermos. No ano de 2000, antes de Cris, lá na Mesopotâmia, então, o matrimônio, ele era considerado como a compra de uma mulher. Então, e a esposa que cometesse algo ou falasse algo do marido, ela era lançada ao rio, com os pés e mãos amarradas, ou jogada do alto de uma torre. No direito romano, a missão da mulher, então, era ser devota, né? Aceitar tudo, se resignar, enquanto o homem, então, ele era tido como fogoso, impetuoso e transbordante de energia física e sexual. Em 1830, no Brasil, o adultério passou a ser punido, né? Então, a esposa, a adulta, ela tinha que cumprir pena de prisão de um a três anos ou trabalhos forçados. Então, a gente percebe que não é uma coisa tão antiga. E aí, para a questão de didática, né? Temos definições de violência, então, a gente tem a violência contra a mulher, que é qualquer ação que causa morte, dano, sofrimento físico ou psicológico, e a violência de gênero, que o que motiva essa violência é o fato da vítima ser mulher. Por exemplo, a gente teve um caso que foi bastante comentado, se não me engano, foi no ano de 2012, que um passageiro se negou a entrar no avião, né? Quando ele soube que a piloto era uma mulher. Então, o simples fato dela ser mulher, ele praticou aquela violência e não aceitava o fato dela pilotar aquela aeronave, já que ela era mulher. Então, é uma violência contra o gênero. E isso vem dessa cultura machista, né? Que se tem do menos preso à mulher. Se nós formos pensar, muitas vezes, o álcool, a droga, são fatores que influenciam. Não, eles sim, eles desencadeiam a violência. Mas os motivos preponderantes são motivos culturais, principalmente no que tange o machismo que existe até hoje. E aqui a gente tem o iceberg da violência de gênero. Então, o que a gente vai ter? A gente tem uma violência visível e uma violência invisível. A gente tem formas explícitas de violência e também temos formas sutis. Como formas visíveis, a gente vai ter o feminicídio, a agressão física, ameaça, o estupro. e como formas sutis, a gente vai ter publicidade, aquele humor machista que existe bastante, aquele machismo praticado nas mídias em TVs abertas, abertas que a gente também assiste até hoje com grande escala. quem assiste, né? Enfim, mas essas seriam as formas de violência de gênero. E aí eu trago algumas charges para vocês, né? Que exemplificam bem essas piadas, essas violências que ocorrem nos dias atuais. Então, o conselho de um sábio pai, né? Aí, pai, porque um homem faz sexo com várias mulheres e é considerado gostosão e uma mulher que faz sexo com vários homens e é chamada de vagabunda. Aí o pai responde, né? Querida, veja bem, uma chave que abre várias fechaduras chamada de chave mestra. Mas a fechadura que abre com qualquer chave não serve para nada. Aí está ali a expressão da menina, né? Chocada com a resposta do pai. Mas é nesse clima que a gente foi, principalmente a nossa geração. Claro que aqui a gente tem pessoas de todas as idades, né? Mas a sua grande maioria é com esse tipo de piada, com esse tipo de conceito que a gente cresceu. Aí aqui nós temos, não sou machista, mas uma mulher sozinha na rua à tarde da noite está pedindo. Tanto é que teve pesquisas realizadas no Brasil onde se definiu que a roupa que a mulher usava ela poderia ou não ser estuprada quer dizer, a roupa que uma mulher usa é um motivo ou não para ela ser estuprada, que era um fator que preponderava no estupro. E isso, se a gente pensar que nós, em pleno século XXI, é bastante chocante. Eu sou um cara feminista, uma ser agressora e meu amigo, ele é um cara legal, que foi ela que amava dia, ela que pediu, ela que gosta de apanhar. Então, mais ou menos esse contexto. E daí aqui, nós temos o Pedro, que é um cara solteiro, já entrando na sua faixa de 40 anos, e a Maria. Então, o Pedro, ele tem vários adjetivos para o Pedro. Ele é um solteiro cobiçado, ele é disputado, ele é exigente, ele gosta de curtir a vida, ele está aproveitando antes de assumir o compromisso, ele faz sucesso, mas ele está procurando uma mulher ideal, ele é gato e vai ficar mais bonito ainda quando ele ficar grisalho. Aí, o que que falam de Maria? Maria, por que será que ela não casou? Ela escolheu demais e acabou sozinha? Ela nunca se recuperou de um antigo amor? Está bonita, tão bonita e solteira, olha que desperdício. Ela não quer ser mãe. Como que pode uma mulher não querer ser mãe? Ela é bonita, mas ela tem que se cuidar, ela tem que pintar o cabelo, ela tem que cuidar das rugas, ela tem que fazer todo um... se encaixar nos procedimentos, nas questões estéticas que hoje o mundo exige. E aí, na sequência, a gente vai entrar no que, dentro da violência doméstica, a gente chama de ciclo... a gente, que eu digo que são, na verdade, são os estudiosos, a gente só replica, o ciclo da violência. Então, a gente vai ter que, vai ter lá, a tensão, a explosão e a lua de mel. Ou também são somadas de fase, depende de qual o doutrinador que é seguido. Então, a fase da tensão é aquele, o dia a dia, o cotidiano e que está cada pouco gerando aquele ambiente de perigo, onde começam os xingamentos, começam aquelas discussões, o clima está tenso, aí vem a fase da agressão. Então, o ofensor, ele acaba agredindo, maltratando aquela vítima, tanto de forma física, quanto psicológica. E aí, vem a fase da reconciliação ou lua de mel, que ele, depois de ele ter agredido aquela mulher, fisicamente ou de, ou de, psicologicamente, ele vai manifestar o seu arrependimento. E, promete, então, que ele não vai mais reincidir naquele, naquele ato. Ele coloca a culpa em várias coisas. Ah, foi a bebida, foi a droga, foi o estresse no trabalho ou foi você mesma que provocou. Você, que me deixou muito bravo e eu acabei te agredindo, te empurrando, te batendo. E esse ciclo, ele vai, começa de novo. Entramos na fase de tensão, agressão e reconciliação. Só que esse ciclo, ele tende a evoluir com o passar do tempo, se tornar muito mais frequente e as agressões cada vez mais graves ao longo desse tempo. E aí, vocês devem perguntar, mas Cláudia, por que que essas mulheres, elas não saem desse ciclo? Qual é o problema que elas, tipo, elas têm muita informação, por que que elas não saem? São vários fatores que representam o porquê que as mulheres aguentam tanto essa situação de agressão. Então, a primeira delas, né, então, é medo de represália por parte do agressor. Eles, então, acabam ameaçando de matar ou elas ou os filhos. Então, ah, se tu sair de casa, eu vou te matar, eu vou matar nossos filhos. tu pode até sair, mas tu não vai viver. A dependência econômica ainda é um fator, então, a mulher, ela pode ou não ter emprego e recursos que garantam a subsistência dela. Há existências de filhos, então, a mulher ainda tem muito disso de querer manter a unidade familiar, de querer que os filhos cresçam junto àquele pai. Então, ah, eu vou suportar isso até meus filhos estiverem um pouco maior para eu depois, então, me separar. Então, enquanto isso, eu aceito a violência em nome dos meus filhos. O sofrimento apreendido, então, a mulher, ela cresceu num ambiente de violência, na comunidade que ela vivia, na família que ela tinha, todas as mulheres apanhavam, então, não seria diferente para ela. O isolamento, então, ela sente que ninguém acredita nela, né? Nem os vizinhos, nem os parentes, porque ele é um homem bom, ele trabalha, ele sustenta a família, então, ela não está trabalhando, ela só está em casa, então, provavelmente, ela está inventando essa história, então, ela se isola. Abaixa a autoestima, então, isso o agressor faz muito com ela. Tu não vai conseguir nada, quem é que vai te querer? Tu vai ficar sozinha para o resto da vida, tu não vai conseguir se sustentar, esse tipo de coisa aí, com essa baixa autoestima, tanto que a gente vai ver que toda a rede de proteção que existe hoje é justamente para empoderar essa mulher, para que ela, a autoestima dela se eleva para ela dizer assim, não, de fato, eu posso, eu consigo fazer isso, eu consigo sair de casa, eu consigo me manter, eu consigo encontrar alguém melhor, mais ou menos essa sistemática. O amor, então, é o que os especialistas chamam de padrão negativo de relacionamento, a mulher, ela ama seu parceiro e acredita que ele vai mudar, que em algum momento ele vai mudar. Papéis construídos e atribuídos historicamente à mulher e ao homem na sociedade, que foi o que a gente falou no início da nossa fala, então, toda essa questão da mulher manter a unidade familiar, cuidar do bem-estar e da família e do espaço doméstico, então, ela se sujeita àquilo justamente porque é o papel que ela entende ser dela. E aqui, então, é um folder utilizado bastante nas campanhas de quanto, das campanhas de prevenção da violência, não existe mulher que goste de apanhar, o que existe é a mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, pobre demais para ir embora. E aí, a gente entra, vai falar um pouco sobre a história da lei Maria da Penha. Então, aqui é uma foto da Maria da Penha, temos o direito de viver sem violência e temos uma lei para isso. Maria da Penha era uma farmacêutica e lá em 1983 ela tomou um tiro do parceiro dela, ela ficou paraplédica, quando ela voltou para casa, ele tentou matar ela de novo, ela foi eletrocutada e em 94 ela escreveu um livro sobre tudo que ela passou e ela levantou essa bandeira da violência doméstica. Esse caso ele foi parar na Comissão de Direitos Humanos lá em 1998 e o Brasil inclusive foi condenado. O agressor, então o ex-marido da Maria da Penha, ele demorou 19 anos para ser condenado e ele passou dois anos apenas na prisão. E aí, então, por isso que ela é tão emblemática quando falamos de violência doméstica. Lá em 7 de agosto de 2006 foi promulgada e editada a lei Maria da Penha aqui no Brasil. Sendo que o Brasil foi o último país da América Latina a promulgar uma legislação específica sobre violência doméstica. Esse slide aqui, ele é quando se comemorou os 10 anos da lei Maria da Penha lá em 7 de agosto, então, e lá se trouxe esse dado que a lei diminuiu em 10% os assassinatos contra as mulheres. Então, Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo de enfrentamento à violência doméstica. A lei pode valer para casais de mulheres e transexuais, ela protege além da violência física, a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial e o agressor ele não precisa necessariamente ser um marido, né? Pode ser padrasto, pode ser sogro, pode ser cunhado, mas a vítima ela tem que ser mulher. E essa lei ela teve um sucesso considerável. Segundo as pesquisas, apenas 2% da população brasileira não sabem ou não conhecem ou nunca ouviram falar da lei Maria da Penha. Então, ela teve um alcance bastante considerável e além disso, 86% aumentaram, aumentaram 86% das denúncias, porque o que acontece? Antes da lei se tinha muitas agressões que as mulheres ou sofriam violência e elas nem sabiam que aquilo era uma violência e com a divulgação que se deu dessa lei houve um aumento de 86% das denúncias de violência doméstica. Então, ali no artigo segundo da lei, a gente vai ver que busca-se o princípio da igualdade, então toda mulher independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, ela vai ter a oportunidade e a facilidade para viver sem ser vítima de violência. Então, buscando preservar a sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A lei, ela busca, então, prevenir, coibir e punir. Esses são os objetivos da lei Maria da Penha. Aí a gente vai trabalhar aqui as formas de violência, então a gente tem a violência física que é aquela ação ou omissão que vai colocar em risco ou vai causar dano à integridade física daquela mulher. Aí eu citei alguns exemplos como tapas, beliscões, mordidas, chutes, enfim, todas as formas de agressões. A gente tem a violência psicológica que ela é muito mais sutil, então é a ação ou omissão que tem a intenção de degradar ou de controlar as ações, os comportamentos, as crenças, as decisões de outra pessoa por meio da intimidação, manipulação de forma direta ou indireta, humilhação, isolamento, então eu isolo aquela mulher da família, de todo mundo e acabo afetando bastante o psicológico daquela mulher. A violência sexual, então, são condutas que forcem a vítima a presenciar, manter ou participar de relação que ela não deseja. A violência patrimonial, então, o agressor, ele toma ou destrói objetos pessoais da vítima, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, enfim, que acaba tendo essa violência patrimonial e a violência moral, então, é qualquer conduta de injúria, difamação ou calúnia contra essa mulher. Então, a lei Maria da Penha, ela criou um mecanismo de proteção, a mulher vítima da violência doméstica e familiar, com a possibilidade da concessão de medida protetiva de urgência ou encaminhamento a serviços de acolhimento e atendimento, acompanhamento ou abrigamento, que são termos bastante usados hoje em dia. Ela acaba proibindo a aplicação de penas pecuniárias, então, se tem o pagamento de multas ou cessadas básicas, ela prevê a prisão do agressor na hipótese de flagrante, de forma preventiva ou quando se dá a condenação transitar de julgada e agora é uma inovação, né, ela criou o mecanismo de responsabilização e educação dos agressores e isso é, acho, eu não lembro agora, 2020, 2019, 2020, que houve essa alteração. Então, o agressor agora ele tem que ressarcir o SUS, todos os gastos que se tem com aquela mulher ele tem que ressarcir, ele é condenado a ressarcir o SUS e além disso, dentro, já se tem projetos, né, e ele tem que passar por uma educação nesse sentido de entender essa violência. O que que acontece em decorrência da reincidência que todos nós sabemos que não é só nesse crime, né, então já tem vários projetos no sentido de fazer com que ele participe tanto de de aulas quanto de para se para eu perdi a palavra para ser não ser mais um agressor porque se vê muita reincidência. E aqui a gente vai ver no artigo oitavo nós temos as medidas integradas de prevenção. Aí vão ser várias medidas que são previstas lá no artigo oitavo como, por exemplo, a integração entre os órgãos de segurança e também judiciário, ministério público, aí eu até trago como exemplo a rede de apoio à cidadania que é a RAC de gramado que é uma rede que faz docente que trabalha todos de forma conjunta senta todo mundo numa sala e resolvem as questões. A promoção de estudos e pesquisas o respeito por meios de comunicação social dos valores éticos e sociais a implementação de atendimento da polícia especializada e hoje a gente já tem as delegacias especializadas e que a gente vai falar logo na sequência e a patrulha Maria da Penha campanhas educativas de prevenção à violência que a gente vê bastante hoje tanto em rádio quanto TV e internet a capacitação permanente dos profissionais da área de segurança porque o policial ele precisa entender o que está acontecendo senão ele não vai dar um bom atendimento ele não vai ter empatia com aquela vítima a promoção de programas educacionais e também dentro dos currículos escolares então que estudam a violência doméstica e familiar contra a mulher já lá no artigo 9 a gente vai ter toda a parte da assistência à mulher então o juiz vai assegurar que a mulher em situação de violência doméstica buscando preservar a sua integridade física e psicológica se ela for servidora pública ela vai ter acesso prioritário na sua remoção se ela for tiver vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local de trabalho ela vai ter seis meses para isso e o encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso isso também é novo inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação divórcio anulação ou de solução de união estável dentro da assistência social as mulheres então com medida de proteção de urgência tem prioridade na concessão de benefícios na educação as mulheres elas tem prioridade na concessão de vagas em escolas e creches públicas para seus filhos e na justiça então nos crimes de lesão corporal é incondicionada a representação porque a gente o que acontece muitas das mulheres elas fazem a denúncia e no decorrer do processo elas acabam se reconciliando ou retornando com o seu parceiro justamente porque não é uma questão tão simples ela conseguir se libertar daquilo às vezes são muitos anos mais de 10 anos sendo agredida enfim é toda uma relação é toda uma questão psicológica então não é tão simples assim a gente olhando de fora até acha que meu Deus por que ela não sai de casa qual é o problema mas não é uma coisa tão simples então nos crimes de lesão corporal a ação ela é incondicionada mesmo ela dizendo assim não eu não quero eu só queria dar um susto ela não vai poder desistir da ação porque quem vai ser o titular vai ser o ministério público e aqui a gente tem a rede de enfrentamento então da violência doméstica vocês vão ver que são vários órgãos então a saúde porque na saúde é a porta de entrada a assistência social aí entram os municípios todos os órgãos de segurança pública e o judiciário então é toda uma rede que trabalha tentando fazer com que diminua a violência doméstica e dando essa assessoria de empoderamento para essa mulher dentro dos serviços de especializados da segurança pública a gente vai ter a Patrulha Maria da Penha que eu vou falar vou fazer uma propaganda aqui vou falar um pouquinho mais a delegacia especializada de atendimento a mulher que fica dentro da polícia civil então várias cidades já tem o Instituto Geral de Perícias que trabalha com os dados e análise das estatísticas para ver onde é que temos que melhorar o Departamento Médico Legal lá o DML ele acaba contando hoje com uma sala lilás que são chamadas de sala lilás que é um espaço especializado para receber aquelas mulheres que foram vítimas de violência então é todo um ambiente acolhedor diferenciado onde a mulher vai ter uma privacidade enquanto ela aguarda para a realização do exame não ficar naquela fila onde vai ter vários vários outros presos enfim ela tem uma sessão de atendimento psicossocial ela tem toda uma equipe clínica para atender ela e ela tem um kit padronizado então quando ela é vítima de violência sexual são oferecidas vestes íntimas descartáveis já que ela vai ter que deixar aquelas vestes lá né para exame enfim daí foi criado toda uma estratégia para bem acolher essa mulher vítima da violência temos o projeto metê-la-colher que é da assessoria de direitos humanos da coordenadoria penitenciária da mulher da SUSEP né então visa coibir a violência contra a mulher propõe educar conscientizar e responsabilizar os detentos enquadrados na lei Maria da Penha que é um projeto que eu entendo ser bastante bacana o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher também então é quem faz o levantamento e análise desses indicadores permitindo então que o Estado planeje as ações e os recursos que ele tem para ver onde que ele pode melhorar que campanha que ele pode fazer o que que aumentou para tentar eliminar a violência contra a mulher aí dentro do Judiciário dentro da Defensoria do Ministério Público temos o Centro de Atendimento à Mulher os Centros de Referência de Atendimento os Organismos Governamentais e Políticas Públicas para as Mulheres e os Conselhos tanto Estadual quanto Municipal dos Direitos das Mulheres e aí já indo para o final né a Patrulha Maria da Penha então que é de forma pioneira foi criada pela Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul teve a mão e a cabeça enfim quem pensou nela foi a então Coronel Nádia que hoje está na reserva remunerada e foi ela que levantou essa bandeira então o que que a Patrulha faz são policiais né que vão atuar a partir do deferimento de uma medida protetiva de urgência pelo Poder Judiciário o Poder Judiciário deferiu uma medida protetiva então os policiais vão começar a acompanhar esse caso fazendo visitas a essa mulher então aqui tem o fluxo da atuação da patrulha então retira-se lá no Ministério Público retira-se lá no Poder Judiciário a medida protetiva eu faço o cadastro dessa vítima é montado um roteiro para esses policiais que vão fazer a visita eles vão confeccionar uma certidão informando de como está se o parceiro apareceu se não apareceu se está rondando a casa se entrou em contato via mensagem e vai remeter ao Poder Judiciário de forma virtual hoje se tem um curso de Patrulha Maria da Penha tem vários requisitos para ser o policial ele tem que ter um perfil para fazer parte da patrulha então ele tem que ser voluntário estar na ativa nós dentro da instituição a gente tem as questões de comportamento então ele tem que estar no comportamento bom ele não pode ter registro policial como autor de crimes de violência doméstica e aptidão e desenvoltura para o relacionamento com o público que ele vai ter que ter toda essa empatia com aquela vítima aí nós temos um curso de 30 horas aulas onde ali o policial vai aprender disciplinas de polícia comunitária vai estudar as estatísticas de violência contra a mulher os aspectos gerais sobre a violência e como se dá a atuação da patrulha Maria da Penha aqui então no primeiro semestre de 2019 são alguns dados não foi atualizado ainda para 2020 hoje nós já temos 38 municípios no Rio Grande do Sul que possuem a patrulha Maria da Penha e aqui alguns dados de Caxias do Sul então para os senhores terem uma ideia ocorrência despachadas essas aqui são apenas aqueles flagrantes quer dizer os policiais foram na casa encontraram o autor e prenderam o autor da violência doméstica então no período de janeiro a junho de 2018 nós tivemos 60 casos 2019 de janeiro a junho de 1996 e agora em 2020 de janeiro a junho a gente já teve 136 casos então a gente teve um aumento dos casos de flagrante delito de Maria da Penha e aqui são dados da patrulha Maria da Penha quanto a produtividade aqui em Caxias do Sul e aí a gente vai ver que de janeiro a junho a gente teve uma diminuição das visitas das vítimas atendidas justamente porque com a pandemia o judiciário está trabalhando não está 100% então e também as mulheres não estão saindo de casa não estão procurando acabou tendo uma diminuição da expedição de medidas protetivas então acabou que se tem uma redução também nas vítimas que estão sendo atendidas hoje pela Brigada Militar e aqui são algumas fotos então do trabalho aqui por todo o Rio Grande do Sul que a patrulha hoje desenvolve é um projeto bem bacana que foi copiado em vários outros estados do Brasil e que deu bastante certo buscando então dar uma resposta porque a gente percebia que ia lá atendia e logo na sequência que ela ah ele está aqui ele está na frente então agora sabendo que aquela mulher está sendo acompanhada que os policiais ela não sabe a hora que os policiais vão na sua residência então acaba tendo uma proteção bem maior e também tem grupo de WhatsApp então qualquer coisa ela comunica que o agressor está chegando que ameaçou que está vindo enfim para tentar fazer com que esses números que a gente viu lá no início tão alarmantes diminua pelo menos um pouco e que as vítimas sejam em menor número então da minha parte seria isto e fico à disposição para eventuais questionamentos Bom dia Cláudia primeiro gostaria de te agradecer pela escolha do tema já que ao longo dos anos como tu demonstrou ele é de muita importância mas principalmente atualmente considerando essa pandemia e as restrições de movimentação geradas pelo distanciamento social que se torna mandatório atualmente tornaram cada vez mais difíceis esses relacionamentos interpessoais especialmente aqueles entre parceiros íntimos como é o caso das mulheres e seus namorados e afins eu fui vendo ao longo desses meses desde o início dessa pandemia no Brasil e no mundo que os relatos de violência doméstica acabaram surgindo não apenas no Brasil mas em diversos países como China Estados Unidos enfim eu achei interessante até porque tu relatou utilizou exemplos de alguns relatos eu vi um caso na China em que uma mulher de 26 anos salvo engano ela foi agredida pelo marido com uma cadeira de metal que foi destruída ao longo do processo ela ligou para a polícia e a polícia no momento relatou que devido ao lockdown que eles estavam sofrendo eles não poderiam visitar essa família e ir lá e retirar o agressor quando questionaram ela ela falou que durante essa pandemia ela acabou não sendo capaz de sair de casa e os conflitos foram crescendo e as agressões foram se tornando cada vez mais frequentes então ainda que nós não estejamos estejamos vivendo pelo menos no sul essa questão do lockdown é impressionante notar como essa questão da agressão da violência doméstica afeta a todos de forma geral no mundo como forma de conscientizar essa questão desse aumento de violência doméstica algumas medidas foram sendo tomadas a iniciar por um exemplo que deixa eu tentar me recordar foi feito pelo Instituto da Maria da Penha eu acho que eu vi eu acabei vendo ele no Catraca Livre que é uma simulação de uma pessoa que tem uma reunião de trabalho via chamada tipo o que nós estamos fazendo agora ela chega muito maquiada e a colega questiona o que aconteceu dela e explica que sofreu violência que ela foi agredida pelo marido então elas montam uma forma de chamar a polícia e tirar o agressor da residência mostrando ali a dificuldade que é de se retirar a pessoa quando ela é muito abusiva de maneira semelhante para auxiliar essas vítimas a denunciarem de uma forma mais mais discreta surgiram duas campanhas bem semelhantes a primeira é a do X é a da Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica criada pela Associação dos Magistrados Brasileiros a AMB e o Conselho Nacional de Justiça CNJ onde algumas farmácias com o cartaz dessa dessa ideia desse movimento elas têm os seus funcionários treinados a auxiliarem as pessoas as mulheres que aparecerem lá e mostrarem para eles de forma discreta um X vermelho em uma das mãos e ali esses funcionários iriam levar ela no caso chamar a delegacia da mulher e informar o relato da pessoa de maneira semelhante a ONU Mulheres e o Comitê Gaúcho impulsou eles por elas criou uma uma campanha parecida chamada de Máscara Roxa onde a pessoa a vítima aparece nessas farmácias associadas com a campanha no caso e solicita por uma Máscara Roxa de onde os funcionários são instruídos a informar que a Máscara não se encontra em estoque e eles pedem alguns dados nome, endereço e dois telefones para então informarem a polícia o triste dessa situação toda no caso é um avanço mas é triste imaginar que foi necessária essa pandemia um problema mundial para que esse tipo de de tema recebesse maior atenção da mídia então por isso eu quero te fazer esse questionamento sobre quais são os meios que as vítimas podem utilizar caso elas se encontrem trancadas em casa efetivamente não consigam sair de casa devido a presença constante do agressor Gabriel muito obrigada pelas considerações verdade em decorrência da pandemia como tudo logo que começou o isolamento social eu acho que ninguém imaginava a proporção das coisas quanto tempo ia durar enfim aí agora depois já se passaram quase dois meses que começou lembraram das mulheres vítimas de violência e que elas estavam que o agressor estava em casa e que as relações ficaram mais conturbadas ainda porque todo dia em casa enfim todo mundo sabe que não é tão simples assim a brigada militar aqui no Rio Grande do Sul ela não cessou as visitações da mesmo nos primeiros dias da pandemia que estava bastante severo assim com as medidas de segurança não foram cessadas as visitas da patrulha então todas aquelas mulheres que já tinham medidas protetivas elas acabaram que continuaram recebendo a visita dos policiais mas hoje o que nós temos é o 190 180 que é o número de denúncias e essas campanhas que foram feitas então por vários órgãos distintos tentando fazer com que de alguma forma ela pudesse avisar que está sendo vítima que está por isso que agora tem várias campanhas publicitárias que dizem ligue para suas amigas ligue para sua irmã ligue para sua irmã vê se está tudo bem faça uma interação justamente para não ter esse isolamento da mulher que já era vítima e isso vier a aumentar mas hoje o que nós temos então é o 190 é o diz que denúncia 180 aí tem formas online de fazer também denúncias via canal de whatsapp aplicativo para tentar coibir essas violências a gente percebe que pelo menos aqui na cidade de Caxias do Sul sim houve um aumento principalmente nos casos de flagrante delito de agressores contra as mulheres eu lhe fiz esse questionamento porque quando teve início essa pandemia em especial na Itália eu acabei lendo um relato de uma moça não me recordo da idade agora mas não chega a ser relevante essa parte da história que ela informou que o então namorado não era marido era muito abusivo e como eles sofreram lockdown lá também ele passava controlando tudo desde do que ela se alimentava até as idas dela ao banheiro então ela conseguiu efetivamente efetuar uma denúncia somente na madrugada quando ele dormiu ela conseguiu ir para o banheiro e murmurar pelo que seria equivalente ao nosso 180 ou 190 aqui então essa tua informação do aplicativo é bem importante porque muitas vezes a pessoa não tem espaço se quer para falar tem uma tinha uma propaganda que o o foco era dado no no filho dessa família que o pai era abusivo onde o ou seja as crianças e a mãe apanhavam do pai que o filho estava fazendo como se fosse uma mensagem para os vizinhos via TikTok WhatsApp enfim que ele estava segurando uns cartazes e ele ia falando contando como ele estava feliz durante esse lockdown e tudo mais e lockdown não porque foi no Brasil mas enfim e foi passando os cartazes e ali ele foi informando que ele sofria abuso que o pai batia nele por favor ajudem então se nota que essa questão de existência de outros canais é muito importante que as vítimas se encontram em situações que realmente às vezes é muito difícil de efetuar uma denúncia mas tu falou até em prisão em flagrante daí surgiu o questionamento quando o agressor acaba infringindo uma medida protetiva a polícia pode de ofício prender ele ou ele tem que ela deve aguardar uma ordem não afastamento 10 metros não cumpriu ele é preso e a lei Maria da Penha resguarda também aquelas mulheres que sofrem perseguições e afins mesmo após o fim do relacionamento sim sim tá certo ela acaba resguardando comigo era isso não sei vou passar então a palavra para a Mariana estou grato consigo liberar agora deu Mariana tá me ouvindo obrigado Gabriel pelas considerações então vou vou ler algumas perguntas tá Cláudia para a nossa palestrante que foram colocados aqui no chat a primeira pergunta é da Franciele Pates a nossa querida Fran ela pergunta se é possível aplicar a lei Maria da Penha a lésbicas travestis e transexuais é possível alguém ser condenado por agressão em meios eletrônicos como redes sociais e-mail entre outros como comprovar a violência psicológica são três perguntas tá quanto a primeira sim na realidade o que a lei fala a vítima ela tem que ser mulher agora não importando até em um dos slides isso foi tratado sim pode ser aplicado a casais de homoafetiva sem problema algum o segundo questionamento é sobre a condenação via redes sociais enfim da mesma forma vai ser considerado também uma violência se caso for comprovado enfim né a condenação já não saberia falar mas sim vai ser pode ser considerado violência contra a mulher mesmo se for via mensagem de texto no whatsapp via instagram e afins e a última eu até vi que tem minha acho que a stefania que é minha colega ela fez uma pergunta bem semelhante contra a violência psicológica porque ele é muito sutil né então às vezes as mulheres vivem relacionamentos abusivos e elas nem se dão conta que aquilo é abusivo por exemplo o homem querer controlar a roupa que ela usa tipo não essa saia muito curta tu não vai usar não essa tua amiga ela é solteira ela é muito saidinha tu não vai sair com ela então ele ele tá controlando ele que vai decidir quem pode ou não ser amiga dela ele que vai decidir com que roupa que ela pode ou não sair e só que é muito sutil as brincadeiras quando tem um grupo de amigos conversando enfim aquela brincadeira de mau gosto aquela piadinha que a gente a gente até ri né a gente ri junto porque ela é de uma sutileza né então não é tão simples assim às vezes nem a gente se dá conta que aquele parceiro tá sendo abusivo né então eu acho que é é bem complicado assim de tu mensurar como se tu tá sendo ou não vítima de de violência psicológica né isso é é difícil conseguir mensurar isso porque é muito social isso é muito cultural é é nosso né o brasileiro já por si só ele é sempre da brincadeira então essa brincadeira de mulher essa brincadeira de gorda essa brincadeira e isso sempre aconteceu né então e aí a gente cresceu acostumado a ouvir isso então não consegue às vezes nem se dar conta que realmente aquele companheiro aquele parceiro ultrapassou os limites que a bom a partir de agora ele já tá sendo demais por exemplo cada vez que a mulher vai se manifestar ele reprime ela não tipo não tipo não quer dizer manda na roupa manda nos amigos define o que que ela deve pensar o que que ela deve assistir o que ela deve falar então mas é bastante sutil assim eu não sei se eu me fiz clara acho que sim sim a próxima pergunta então é da Stefani parabéns pela palestra né como conscientizar a sociedade fazer homens e mulheres reconhecerem a violência doméstica é eu acho que aí a gente vai para nossas aulas de direito ambiental é tudo questão de educação né se a gente pensar lá em trânsito o trânsito ele veio melhorando que eu lembro das nossas aulas do mestrado que às vezes alguns colegas que tem filhos referiam que ah meu filho hoje se eu não coloco o cinto ele me cobre diz pai coloca o cinto mãe coloca o cinto mãe não ultrapassar enfim isso veio do investimento em educação em trânsito que foi feito mesma coisa na parte ambiental se tem uma educação lá na base eu acho que vai depender muito da educação que se tenha para que realmente aquela violência porque eu até pensei ah falar sobre sobre violência doméstica mas como chamar atenção eu pensei vai começar com os números né porque os números são extremamente alarmantes quem estuda os números pensa meu Deus realmente elas precisam de proteção então eu vejo que é através da educação e aí depende de todos nós né um conjunto de fatores mas é muito questão cultural então vai ser com com o passar dos anos né para se ter essa mudança a próxima pergunta da Monique da nossa colega não sei se a Monique está presente Monique gostaria de fazer a pergunta eu vi que tu tem duas colocações inclusive um comentário a resposta do Gabriel acho que poderia né eu vou tentar aqui falar o meu pequeno tá acordou já e agora tá aqui mas eu vou por enquanto ele tá em silêncio então acho que vai rolar muito boa excelente a tua apresentação Cláudia uma das perguntas ali então que eu até coloquei quando deixa eu ver qual delas a primeira então essa questão da situação agora de pandemia e do isolamento a gente sabe né então que houve um agravamento dessas agressões e os boletins né ali tu falou das opções ali pelo WhatsApp até achei bem interessante então mas assim entre as tantos boletins de ocorrência na polícia civil existe a delegacia online a gente pode fazer para outros crimes mas para a Maria da PN em princípio isso não é possível só pessoalmente né então eu não sei se existe alguma se esse momento talvez não seria possível essa realização de um boletim estender isso para esses casos e daqui a pouco se ir até essas vítimas para apurar talvez até levar para um exame de corpo de delito se for por causa de agressão física se existe alguma coisa acontecendo nesse sentido ou não se tu tem algum conhecimento disso realmente a delegacia online ela não permite que tu faça o registro de agressão contra a mulher justamente porque as delegacias da mulher elas estão em pleno funcionamento aí por exemplo se nós pegarmos a cidade Três Coroas Três Coroas ela não tem a patrulha de forma efetiva mas em gramado foi instituída a Patrulha Maria da Penha e ela acaba atendendo outros municípios que eu acredito que Três Coroas também esteja na lista então vai começar agora está engatinhando é recente a implementação da patrulha aí na cidade da região das Hortências mas o que a gente tem hoje é os canais de WhatsApp quase todas as cidades hoje tem um telefone além do 190 que é sempre o número prioritário em casos de emergências é o 190 se tem também 180 que é um número de denúncias diz que denúncia para a violência doméstica e temos também várias cidades tem um celular com o aplicativo do WhatsApp que os senhores podem passar pode passar denúncias de violência doméstica ou passar para as vítimas enfim seriam esses os canais como até o Gabriel referiu é bem difícil nessa a gente nunca antes já era complicado porque a gente não está dentro da casa das pessoas a gente não tem como estar lá dentro da casa delas então fica bastante complicado saber né mas tem vários fatores que por isso que essas campanhas publicitárias no sentido de não se deixe afastar faça contato ligue para sua amiga vê se está tudo bem enfim esse tipo de relação e eu achei essa campanha que o Instituto fez que é esse vídeo que o Gabriel referiu eu achei fantástica porque elas são quatro pessoas numa live e uma só percebe que ela está diferente aí ela manda uma mensagem ah o que aconteceu e aí elas montam todo um cenário justamente para conseguir tirar o agressor de casa e a polícia já está lá no local e fazer essa denúncia mas Monique qualquer informação que você precisar depois qualquer coisa eu te passo de forma privada certo obrigada nós temos mais uma pergunta então aqui da Vitória ela fala que ela conhece o caso de violência doméstica de um pai contra sua filha o mesmo comete a violência psicológica física e chegou a violência sexual e fez vê-lo se relacionar sexualmente com outra mulher o mesmo alegou que a mesma precisava ser menos retrógrada e a ameaça dizendo que faria tudo o que tudo o que não conseguiu com sua mãe sob um olhar social as pessoas só a viam como uma moça rebelde e o viam como um pai exemplar sendo a mesma menor e sem apoio familiar sem apoio familiar concreto como lidar eu acho que isso é um dos exemplos que mais é é mais real impossível né que é o que normalmente acontece daí claro que a gente tem uma relação de pai e filha mas também na relação de cônjuges ela teria que é difícil opinar né dessa forma mas ela teria que procurar os órgãos responsáveis né tenho certeza que se ela chegasse a gente está falando de um universo de cidades pequenas que é onde a gente vive quase tudo é interior né então se ela se ela vai até uma instituição por exemplo nas delegacias especializadas e faz esse relato ela vai ter todo um acompanhamento provavelmente com a gravidade das informações que ela está passando já de pronto teria um afastamento dela do lar para de fato verificar se essa história narrada é verdadeira a produção a gente sabe todos aqui quase são não na sogra de maioria mas somos ou fomos ou estamos estudantes de direito a produção de prova ela vai depender do estado ter que produzir prova contra esse pai né então mas tenho certeza que se ela procurar as delegacias especializadas ela vai receber o pronto atendimento e encaminhamento do caso mas não deve ser uma situação muito fácil justamente que lá na exposição dos motivos do porquê que as mulheres não denunciam é justamente por estarem desacreditadas no sistema obrigado Cláudia mais alguma pergunta dos colegas eu tenho até eu comentando essa questão das mulheres estarem desacreditadas né e embora a gente tenha né todas essas políticas essas campanhas a gente percebe que no interior como você falou tem um despreparo muito grande ainda eu mesma tive uma experiência semana passada eu liguei para a delegacia da minha cidade e o rapaz quando ele atendeu ele falou o nome dele e eu não escutei então eu perguntei de novo e ele me disse assim muito grosseiramente ele já me disse assim eu já falei no início da ligação então aquilo assim nossa eu fiquei eu pensei tá tudo bem mas eu não entendi ainda falei ele me pediu desculpa mas eu não compreendi daí eu me identifiquei e então eu falei do que eu queria falar quando ele viu com quem ele estava falando que era uma advogada e que ele conhecia né ele mudou ele ficou um doce daí comigo mas eu fico pensando se fosse uma vítima talvez ligando para fazer uma denúncia possivelmente ela nem faria eu penso porque eu me senti mal com a forma como ele já de início me atendeu sabe então acho que a gente enfrenta esse problema assim ainda por uma ausência de despreparo talvez mas isso claro ali no âmbito da polícia civil não sei como tem sido com a brigada não tenho tanto contato mas essa questão até das medidas protetivas ali que o Gabriel trouxe elas têm um prazo né e esse prazo ele pode ser prorrogado normalmente na audiência mas agora as audiências foram canceladas então Cláudio eu não sei assim como fica essa questão até que você falou ali então do patrulhamento de existir em gramado que pode então abordar outras cidades porque eu tive uma cliente esse final de semana que ela esteve então na brigada aqui porque então o parceiro continua atrás dela e ele olhou a medida protetiva dela e disse assim ah essa medida já venceu e não foi feito nada na situação mas na verdade não venceu ela nem teve audiência então automaticamente isso foi prorrogado mas ela não teve o que fazer naquele momento e nem teve também a melhor resposta da brigada ali eu penso que eu não sei se de repente o fato dessas de existir patrulha em alguns municípios outros não em princípio aqui não tem talvez é muito recente como tu disse em gramado mas justamente a minha pergunta era nesse sentido se existe alguma ideia no sentido de se levar orientações adequadas pela própria patrulha talvez para os municípios que ainda não tenham para que esses agentes possam também dar esse apoio efetivo para essas vítimas não sei se entender a minha pergunta não sim sim Monique entendi não o que acontece na verdade a gente tem maus profissionais em tudo que é instituição temos bons professores ruins professores bons advogados policiais não é diferente a gente vem desse meio social a gente sai da sociedade então a polícia ela é o reflexo da sociedade fato e aí por exemplo as questões de Maria da Penha existe todo um preconceito a Maria da Penha tanto é que os profissionais que vão para a patrulha eles têm uma uma qualidades diferentes dos outros policiais justamente porque eles precisariam disso mas sim todos os policiais eles recebem treinamento quando o policial ingressa lá no ele fica nove meses em curso e uma das matérias é a a situação de violência de violência doméstica então eles deveriam sim dar o andamento dar o prosseguimento a medida protetiva mesmo durante a pandemia ela está sendo em regime de urgência está sendo reprogramada se ela venceu se consegue novamente se for o caso porque o judiciário em medida de urgência ele está sim atuando e e que nem eu te disse Monique a patrulha ela foi criada aí então não sei eu não sei o certo porque também eu não trabalho mais mas pelo que eu li assim mas se tu quiser eu vou atrás as informações e depois te passo bem bem tranquilo ótimo obrigada então vou atender um gorizinho aqui nós temos uma última um último questionamento ali mas antes eu vou passar a palavra para a professora Daniela Miranda que é membro de uma comissão da OAB em defesa das mulheres para ela fazer os questionamentos dela e comentários a respeito da palestra Olá bom dia a todas e todos cumprimentar a palestrante nossa capitã Cláudia Maldaner todos os colegas aqui presentes professor Jefferson professor Ayrton eu tenho na verdade não é bem perguntas Cláudia mas algumas considerações assim porque me chama muita atenção o teu tema que é políticas de prevenção contra a violência doméstica então quando a gente fala sempre de políticas políticas públicas de prevenção a gente tem que pensar um pouco na origem de por que que nós não temos políticas satisfatórias para as mulheres porque as mulheres não estão na política as mulheres elas não fazem parte da política as mulheres não estão no poder a nossa representatividade de poder ela é muito pequena então quem faz política para a mulher são os homens por isso que o aborto é proibido por isso que não se discute políticas com mulheres e aí também quando os homens eles fazem isso eles enxergam as mulheres como uma entidade mulheres ao passo que os movimentos feministas eles são diferentes é diferente uma mulher negra de uma mulher branca ela sofre um machismo diferente ela tem um patriarcado e se impõe também pela sua cor é diferente uma mulher pobre que pega uma condução de uma mulher que anda de carro como eu por exemplo que não pega um transporte público então eu não vou ser assediada no transporte público então é esse universo de discussões políticas para promoção de situações efetivas na construção como tu bem falaste da educação como uma forma de superação dessas questões de violência e essa educação ser construída pelas várias mulheres que nós somos pelas etnias pela questão social pela pobreza eu dei um curso recente sobre feminismo em que a gente fala de feminismo de um lugar de mulher branca que está no mercado de trabalho com um certo pose de requisitivo mas que tem a preta em casa para trabalhar para mim então como é que eu vejo isso como é que nós mulheres vemos tudo isso nós não estamos na política de fato e a gente se a gente for pensar quem são as mulheres que estão no parlamento no congresso nacional nós temos um número reduzido de mulheres que são muitas vezes rechaçadas e quando se fala mal de uma mulher no parlamento ninguém diz você é uma incompetente porque você roubou não você é a porca pig como se referiram recentemente a Joyce Hesselman que é o próprio partido dela fez isso porque ela andou tendo conflitos ali então quando a gente fala em políticas públicas a gente tem que pensar numa terceira onda do feminismo que é o da Judith Butler que ela diz o seguinte não existe um feminismo nós temos vários feminismos porque nós somos múltiplas nós temos condições econômicas raciais tem a questão das mulheres indígenas então a gente tem que pensar a partir de políticas públicas construídas por mulheres que estão na política e de fato até que ponto vamos pensar nós aqui nós votamos em mulheres nós incluímos mulheres quantas mulheres já foram presidentes da OAB Federal quantas mulheres estão no conselho da OAB Federal nós somos mais de 50% dentro da OAB a OAB é feita de mulheres os grandes congressos de direito 90% homens enquanto que nós somos maioria na academia também então a gente reproduz o tempo inteiro esse patriarcado estrutural sem nos darmos contas nós lemos livros escritos por homens nós compramos livros de homens nós colocamos homens nas nossas palestras nós votamos em homens na OAB e na política a gente faz o mesmo então isso essa inversão do poder para que haja uma construção política em todas as nossas esferas não estou falando só na questão da violência da construção de políticas públicas mas nossas pequenas esferas quantas vereadoras tem no município da sua cidade em quantas delas você votou então acho que essa é uma questão importante que a gente tem que que a gente tem que pensar como uma crítica assim às políticas públicas e não nos filiar o que existe porque essas políticas elas são construídas por homens então elas não atendem por mais que nós tenhamos a sororidade hoje pelos meios midiáticos como os exemplos que o Gabriel trouxe que eu achei bem interessante a máscara roxa isso são sororidades construídas através de o que chamam talvez uma quarta onda midiática e de feminismo que as mulheres se ajudam nesse sentido mas me parece insuficiente quando a gente não não pensa em desconstruir uma relação de um patriarcado estrutural e a gente mesmo acaba reproduzindo muitas vezes que a gente também tem que dar-se conta homens e mulheres de que um mundo paritário ele é mais interessante para todo mundo ele é menos violento agora tem uma campanha na academia nos juristas entre os juristas para que os homens aceitem participar de eventos e congressos que tenha paridade de gênero que os homens façam isso e que as mulheres também tenham mais entrada porque nós somos maioria em vários lugares mas nós não estamos na relação de poder então acho que essa na verdade essa colocação que eu queria trazer para a gente pensar também nas questões e por que nós não estamos na relação de poder porque as mulheres estão cuidando dos filhos cuidando dos pais idosos fazendo trabalho doméstico trabalhando no seu outro trabalho enfim ela não tem tempo para a política ela não é considerada na política enquanto que para um homem hétero branco a política já está dada é só ela entrar é fácil para uma mulher negra por exemplo isso é muito difícil isso é uma grande destruição de barreiras então acho que isso é mais uma questão de reflexão para a gente pensar de como construir essas políticas públicas através de um olhar feminino ou de vários olhares femininos porque nós somos diferentes entre nós também pela questão de racial e social só se me permite Maria antes da continuidade até com essas colocações eu fiquei pensando a instituição da polícia civil aqui no sul o gaúcho já tem a fama de ser mais machista aí olha como estamos errados quanto a isso aqui no Rio Grande do Sul a chefe da polícia civil é uma mulher a delegada Nadine que chefia toda a polícia civil e a polícia civil é uma instituição nova a brigada militar é uma instituição de 187 anos as brigadas as mulheres incluíram na instituição em 84 foi a primeira turma mais ou menos de mulheres então faz nem 36 anos que teve essa primeira inclusão de mulheres na instituição e hoje nunca uma mulher comandou a instituição até hoje mas hoje a coronel Cristine ela é no que a gente chama ela é a 03 ela comanda todo o estado maior da instituição isso quer dizer que o gaúcho nem é tão preconceituoso assim e na profissão que seria na parte de segurança pública onde o público que prepondera é o masculino as mulheres estão em situações de comandamento estão uma é a chefe e a outra está numa é a 03 ali tem mais dois acima dela que são homens mas estão super bem estamos bem quer dizer na segurança pública até de representatividade de mulheres que bom eu vejo na OAB por exemplo que as mulheres elas estão nas seccionais mas elas não estão desculpa elas estão nas subseções mas elas não estão na maioria das seccionais a gente não tem mulheres hoje nenhuma mulher na seccional e não estão no conselho federal também então é como se as mulheres carregassem o piano fizessem o trabalho pesado mas a ponta do poder ela não é feminina ela é normalmente masculina e branca também não temos representatividades negras nesse sentido que é uma discussão também que a gente tem que levar em consideração Nós temos mais uma colocação aqui acho que é apenas uma colocação que a Michele Antônio Estrelde Vasconcelos menciona aqui que ela vai fazer o trabalho dela o TCC sobre a violência doméstica antes e pós pandemia e ela te questiona aqui Cláudia se tu tens algum livro de indicação complementar para o trabalho dela talvez a professora Daniela possa indicar enfim Fechado o áudio Cláudia Tem o microfone Cláudia Tem bastante material disponível mas eu vou deixar meu e-mail no chat daí depois ela entra em contato pode ser? Acho que pode ser sim ela coloca o e-mail ali no chat e ela te contata por e-mail Vou botar o meu também se ela quiser eu vou deixar o meu ali Ok Mais algum questionamento pessoal de algum colega no chat nós não temos mais perguntas Bom dia Bom dia Estefane eu só queria agradecer a Cláudia Nara Maldaner pela palestra e dizer o quanto ela se dedica a defender essas mulheres vítimas de violência pelo acompanhamento ali dos questionamentos a gente pode ver que nosso sistema não é o ideal e nunca vai ser nós temos muito ainda avançar e fazer com que a população e essa sociedade patriarcal reconheça a violência contra a mulher porque a fala é fácil a gente dizer que a violência física é fácil de ser constatada é uma agressão é um machucado mas a violência psicológica que antecede essa violência física ela está na maioria dos lares em razão dessa cultura que a Cláudia Nara Maldaner trouxe muito bem na palestra dela e esses debates de reconhecimento com a professora Daniela também nos fazem crescer e pensar porque que nós ainda em 2020 estamos nessa situação de muitas mulheres submissas se nós já chefiamos a maioria dos lares se nós já somos mais da metade da força de trabalho nós mantemos financeiramente porque que a gente continua nessa situação de violência nós discutimos muito isso na Patrulha Maria da Penha também coordena a Patrulha aqui a Cláudia Nara Maldaner coordena em Caxias e com certeza a gente está tentando sempre defender essas mulheres empoderá-las para que elas consigam o seu local e na fala da professora Daniela realmente isso várias pesquisas mostram que as mulheres não chegam até o topo uma mulher nunca chega ao topo de uma empresa nunca chega não são poucas mulheres que chegam e quando chega nessa fase de ter que abrir mão de outras coisas escolher por exemplo entre ficar longe dos filhos um ano para fazer um curso no exterior ela acaba optando pela família e isso acaba se refletindo muito na ascensão profissional da mulher e a gente vê isso a gente pesa muito no dia a dia e acaba optando pela família por ficar perto dos pais por ficar perto do marido mas tudo em razão de uma construção porque não existe uma divisão igual de funções no lar existem pesquisas que mostram que mulheres trabalham em média 10 horas a mais por semana em ambientes domésticos do que um homem não são poucas as casas que tem a divisão e a mudança de cultura mesmo e isso aí acaba gerando a violência psicológica e depois entrando naquele ciclo de violência que se a mulher não se constata ela acaba sofrendo uma violência física e não adianta a gente pensar que poucas pessoas sofrem porque não é muita gente que a gente conhece que está sofrendo violência só queria agradecer a Cláudia Nara Maldaner por ter trazido esse tema que ele é bem emblemático e pensar que durante essa palestra já morreu uma mulher no Brasil então imagina quantas já foram agredidas e estupradas enquanto nós estávamos aqui discutindo como melhorar as políticas públicas para as mulheres então só queria agradecer a Cláudia Nara Maldaner e parabenizar ela pela palestra obrigada Ai, obrigada Fanny a Fanny então como ela falou a nossa colega de Bento Gonçalves ela é mestranda também em Bento e ela é coordenadora da patrulha e é bem isso eu acho que a lesão ela aparece a gente vai conseguir ver mas essa submissão essa violência que a gente e todo mundo já deve ter presenciado em algum momento essas piadinhas essa que a gente é a nossa cultura então acho que só através da educação que a gente vai conseguir reverter este quadro Muito obrigado Cláudia pela bela explanação na nossa palestra de hoje muito obrigado Gabriel muito obrigado a todos os presentes eu vou passar alguns recados aqui na nossa próxima palestra do seminário Novos Debates é hoje às 17 horas cujo tema é o desenvolvimento histórico do compliance e o surgimento dos crimes de colarinho branco eu gostaria de passar a palavra então à professora Daniela Miranda para encerrar as nossas atividades da manhã de hoje então eu fiquei então eu fiquei incumbida pelo professor Ayrton pelo encerramento eu gostaria de agradecer imensamente ter participado hoje aqui agradecer a Cláudia Maldaner pelo excelente tema pelas discussões que são sempre muito pertinentes aliás o seminário todo de novos direitos ele está sensacional cheio de temas interessantes eu tenho aprendido desde ontem muito né e meu agradecimento a todos vocês a Mariana que fez a mediação ao Gabriel que debateu a todos os colegas professor Ayrton e professor Jefferson então nos vemos às 17 horas muito obrigada a todos os colegas Legenda Adriana Zanotto